eu duvido se eu subito não ficar doido com esse vídeo cuja bota pertinho do seu pega uma pipoquinha já assiste esse vídeo perto do seu serviço vai ficar fogoso se você aprender altos manejo hoje é só sabe rapaziadinha família acabei de chegar na campeada beleza as máquinas estão aqui já tô enconchegado aí três horas da tarde beleza pessoal demorei um pouquinho porque tava embaçado campear lá devido o tempo lá que já tá tarde já o cibito ele não desce com o mesmo gás e quando é logo cedo não é isso então vou deixar para mim domingo novamente com a galera beleza rapaziada se tiver sol né que tá complicado fazer só aqui beleza pessoal vídeo alguém me cantou muito ele cantou muito na capa foi show de bola campeada depois me gravar algumas coisinhas agora o solto ele nunca desce na gola do chá de bronco quando tá só ele vai quando tem que ter pelo menos três outros cibitos para se empolgar e descer na gola dele e brigar aqui tá beleza rapaziada então tem alguns trechinho aí eu passo uma dica bem legal nesse vídeo nesse vídeo aí pessoal beleza que quiser também rapaziada ver alguns vídeos exclusivo é só lá no Instagram pessoal se bitis e se é do rn oficial que lá tem vários vídeos para gravar também stories é live muitas coisas legais lá pastiga também para vocês pessoal faça enquete todo dia beleza lá movimento bastante ela tem mais de 100 mil seguidor lá pessoal beleza estamos toda rapaziada eu trago também família ó quem quiser comprar da minha ração link aqui na descrição da nossa lojinha da choupi vou entrar em contato nosso Instagram da ração se bitis e rações beleza rapaziada tamo junto família fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo esse vídeo começa até o final hein doidão que tá muito massa valeu rapaziada cuida rapaziadinha ó charlezinho vai para campeada agora já tá pegado aí ó já cuida rapaziadinha ó eu confio até o nome do cibito tô acostumado aqui ó já tá com ele dentro dessa galera aí que nessa galera aqui é vídeo alguém pessoal a sequência dele na capa aí vem aqui já do banco tá ali chamando acabei de chegar na campeada e está virada e aí 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 e graças a Deus pessoal tô muito feliz por isso porque eu conheço o potencial de uma passarinha já soltei ele aqui nesse lugar já representou mas infelizmente esses dias ele tá dando uma paradinha ele tá doido para mim abrir a capa dele mas graças a Deus para tentar cantar muito pessoal muito mesmo vou desencar para ele aqui agora e vou tá passando de cabelo legal para vocês tá mostrando aqui é como é que a minha campeada como esse bicho como é que eu faço beleza primeira campeada de alguém pode muito tempo eu não vou chegar e já arregaçar logo lógico que não é assim que funciona vou deixar só ele ver o solto e ficar mexendo com ele aí pessoal beleza ali tá o chato do brancos pessoal agora dele é uma queda é uma cara no caminho botei em cima do banco aí passei no buraco agora balançou porque era muito maneirinha eu botei outra gaiola tô testando dela com chato do brancos pessoal até chato com ele para ver com aquele se dá melhor beleza cara de pegada livre gostou muito tá entregando né mas é sempre bom você mexer para conhecer coisas na sua beleza beleza só fui parar de filmar começou de novo agora papai e aí não tem uma resenha ó bora meu garoto e canta aí garotão rapaziada aí pessoal só tá ali já o videogame tá ali chato do brancos aqui tá trepando menino né feliz se hoje dá dá bom né videogame não vou deixar brigar pessoal beleza só dá uma tarinha mesmo encapo ele deixa ele doido da cabeça ali pessoal só tá ali a pedagola do chá do brancos esse vai descer para brigar desse ele vai né que tá ali doidinho agora para filmar já vai ficar boa não sei não pessoal devido ao vento aí vai atrapalhar um pouquinho o áudio aí vamos embora a filhinha chegou o sol chega vem com raiva será que tem ciúme o sol tende a filhinha dele aí hoje eu não quero coleta não eu quero vídeo e traqueiro se fosse para coleta e aí vamos botar nessa daqui ó eu quero bagaço rapaz a filhinha aparecer ele veio com tudo soltão e aí e aí tá dando a peneira que chaves arranca faz a pena tá no dedo de Frank Frank puxar o frango a filhinha chegou ali de novo botar atrás da filhinha você fica doido esse vídeo aí tá dando lá coisa linda de volta agora voar velho duvido se você não ficar doido com esse vídeo cuida bota pertinho do seu pessoal pega uma pipoquinha e já assiste esse vídeo perto do seu cibito vai ficar fogoso você vai prender altos manejo hoje olha para aí coisa linda videogame e o chá do broncos aí ó chá do broncos ali e videogame aqui ó chama rapaziada tamo junto aí tudo rapaziada do canal subit sim aí ó apareceu o danado aqui ó o chá do broncos aí na garra caixão já lá preta e aí do fumo grosso para papai puxei para dentro puxar para dentro e aí ó cuide ele enrolagem e eu passei não cara que a puxada segura puxa para dentro diferente o fumo dos traqueiro aí essa puxada aí não segura papai isso pronto e o fai tá ali ganhou a rada de perto pra vocês aí tá danada vai voar gaiola tá Esse vídeo tem que ser bom demais pra brigar numa gaiola dessa, eu tô com a frente, tá lá atacado esse vídeo Eita, rapaz, eu vim aqui até mim, eita danado, tá pertinho pra vocês verem Ah, tá atacado ali, ó, só falta voar a gaiola Ué Pegada Eita, fêmea do rato, agora só falta voar, mano Que legal daqui que tá faltando só voar, mano Tá, sem condições, não Só bota não, meu amor de Deus Bota naquele pé de laranja seco ali, ele fica muito ali com a fêmea dele Bota ele aqui, que ele gosta daqui, ele gosta daqui e não Correu e eu vim pra botar pro bagaço Cadê? 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 Olha o chazinho do Broncos aí pessoal, ó Corinho da cabecinha, só o coquinho Cadê? 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 Muita coisa não, agora cachorro aqui tem, né, papai? Que foda, bonitinho. E esperar ali o fight acontecer no bairro de um ninho. Eu sou doido. Que foda, irmã? Chora não, porque eu tô aqui. E não, tirar a mãe e chorar, velho. Pronto. E aí, minha rapaziadinha, família é o seguinte, muita gente comete esse erro, beleza? Já expliquei aqui várias vezes e vou explicar novamente. Passando que quando tá mudando, pessoal, já é exatamente um e meia da tarde já. Eu dou uma morgada já no cibite. Muita gente, pessoal, quando pega o cibite, saindo de muda, já quer traquejar, já quer botar pra brigar. Eu não, como eu fico, ó. O meu cibite mesmo tendo morgado já, devido ao horário do sol que tá quente pra caramba. Tô só rodando por aqui, ó. O solto cantando lá em cima. Rodo com ele por aqui pra ele ver o solto. Se estimular, entendeu? E não botar pra brigar. Fico andando por aqui, vou ficar lá. E assim fico. Beleza, rapaziada? Por quê? O meu cibite não tá pronto pra brigar. Ele não tá pronto pra traquejar. Ele chegou cantando muito bem. Teve fogo pra brigar quando chegou pra gala dele, mas eu não deixei. Por quê? Quanto mais estimular a raiva dele, quanto mais deixar ele na vontade, mais rápido ele apronta. E mais rápido quando ele traquejar vai aguentar mais tempo. Por isso, porque vai escondar toda a sua raiva de uma vez só. Beleza? Então, isso que ajuda. Tranquilo, rapaziada? Pessoal, olha que top aí, ó. Unha do cibite. Tá vendo aí? Olha como é que é, ó. A natureza. Tá vendo de verdade, hein? Bem dizer dentro do ninho, hein? Olha ali, ó, a boquinha. Vamos ver se o sol tá agora bem. Tá cadando nada?